Olá pessoal do canal do avião, olha nós mais uma vez aqui na aeroporto do Sorocaba gravando para você mais uma decolagem. Táxi aéreo, é também a frequência legal táxi aéreo aqui principalmente no fim de tarde e pela manhã entre os poucos e decolagens aí, é bem comum a gente ver por aqui. Olá pessoal, vai desfilar para a gente aqui ó, olha só que belezinha. Agora aquela aceleração a mais pessoal. A gente já parte para a corrida, na pista. Tá indo para Jundia aí pessoal, pelo que foi dito né. Sorocaba Jundiaí. Legal. Foi tão industrial então ele vai virar para a esquerda. E aí, olha só. E aí, olha só. A CIDADE NO BRASIL